E aí, galerinha do YouTube! Boa, boa, Massacofeira! Boa pra nós, família! Alec Noob do Coffee na voz aí, voltando para as atividades pra nós, lindamente! Vamos voltar aí com uma FT no 2002, tem King of Fighters 2002, clássico! Ultimamente aí tô sem postar muito vídeo, família, que meu celular tá, anda ruim, anda zoado, tá ligado? Mas, tamo na luta aí, né? E assim vamos! Esperar o Yashiro aí, hoje a FT vai ser contra nosso irmão aí, o Yashiro Koff, irmão de clã, irmão de YouTube aí, tamo junto, parceiro! E lá sim, vamos nós aí, família! Esperar a conexão bater lindamente aí, meu Nick Bolo Fofo versus o RDK Underline Chef, que é o nosso Yashiro Koff aí, lindamente! Quem puder dar aquela força lá, mano, no canal do parceiro, o parceiro joga demais, joga muito! E vamos nós, esperar ele apertar Start aí, vamos para a ficha de número 1, meus amigos, lindamente! Só ter um pouco de paciência aí, para ver se a conexão tá batendo certinho, ele saiu da sala de novo, vamos esperar ele voltar! Por enquanto, veremos aí, a gente treinando um pouco, lindamente aí, contra a máquina, né? Até esperar ele entrar na sala, lindamente! E lá sim, vamos nós aí, família! Cadê o parceiro que não chega logo? Agora ele entrou, agora eu acho que é a última vez, hein? Cris tá tomando aquela amassada de leve da milhão, e agora sim, agora a gente, vamos começar! Nós iremos começar a FT5, meus irmãos! Cris, pula aí, Atena! Atena chegando para o trio aí, lindamente! Versus o Ramon Joy 7, ficha de número 1! Veremos quem vai fazer o round de número 1! Atena versus o Ramon aí, o lag já começou a pegar na parada! A primeira ficha já começou com aquele lag, a Atena conseguindo tacar magia, bater por cima, encurralou o menino no canto! O lag tá catando, meus amigos! O counter aí, vindo da Atena, Atena praticamente levando de perfect, cortou o perfect! O Ramon vindo aí, só na bica na canela, buscando as diagonais, lindamente! Tomou agora, ao meio a lua aéreo, tá com 10% de life! O menino Ramon deu aquela bica na canela, veio por cima, agora vai vir aquele lindo confirm do Ramon! Pra finalizar a menina Atena e virar o round, lindamente, meus irmãos! Veremos aí, a Kula versus o Ramon! A Kula já encaixou o golpe do balé, foi buscar as costas, tomou a quebrada de barra, lindamente! Conseguiu encaixar os 4 hits, colocou o menino no cantinho da pressão, o menino se esquivou pra sair, tentou vir por cima! Já tirou um bom life da menina Kula, mas a menina Kula com apenas um role, conseguiu finalizar o menino! Haldi, dê número 3, a Frozen versus o 7, os dois aí com praticamente a mesma quantidade de life, agora o 7 já está no prejuízo! Tomou o golpe do balé, foi pro canto, alinhou os 4 hits da Kula, lá com o Prantokoro e veio por cima de novo! Agora vai vir aquele lindo confirm de 8 hits da Kula pra finalizar o menino 7! Lindamente, lindamente, meus irmãos! Veremos aí, a Frozen versus o menino Joe e a Frozen já fez o Yanai, tacou gelinho, assoprou gelo, agora vai vir aquele lindo confirm básico da menina! Kula pra encher a barra, foi buscar as costas, não acertou o combo, agora conseguiu os 2 hits, entrou no role do menino Joe e o menino Joe tacou o furatão, tomou a quebrada de barra! Agora, conseguiu quebrar a barra pra cima da menina, tá no prejuízo, o menino Joe tomou o gelinho, vai ser finalizado, não tem o que fazer, não tem life! Tomou ali o último hit do especial da menina Frozen, para garantir a ficha de número 1 para o Alec! 1 a 0 no placar, meus amigos, Iashiro, Ramon e 7 entrou, Iashiro no trio do Iashiro, meus amigos, que ironia do destino, né meus irmãos? E lá se vamos nós, para a ficha de número 2, veremos quem fará o round de número 1, Atena vs o Ramon, novamente, round de número 1! Atena já tentou vir por cima, encaixou, o soco fraco fez o refletor, o segundo acertou, jogou magia pra cima dele, bateu por cima! Tá conseguindo impor o jogo, a menina Atena fez o round de 7 hits, tacou magia, bateu por cima, tacou magia de novo, agora tomou o golpe por cima, pica na canela, foi pro canto! Tá na pressão, conseguiu sair, fez o refletor certíssimo, tendo uma visão que o Ramon ia vir pra cima ali, tá fazendo o Ramon, tá meia distância, conseguiu pular a magia, vai buscar as costas da menina, não deu certo! Tomou ali o último hit do meia lua aérea da menina Atena, Atena por enquanto tá muito bem no jogo, agora vai vir aquele link do confirme do Ramon, ele droppou o combo, quebrou a barra pra cima da menina, já tirou muito o life da menina, mas não conseguiu garantir o round, deitou lindamente! Veremos aí, a Atena com 40% de vida, versus o Yashiro já conseguiu lá, aquele prejuízo maroto no Yashiro, praticamente igualou o life, já virou o round lindamente, vai vir com a meia lua aérea, o Yashiro não conseguiu se achar na partida! Tá tomando todos os golpes da menina Atena, agora conseguiu dar uma recuperada, mas não foi o suficiente, tomou a bola de energia, o Saikocou pra lá e ela conseguiu finalizar o menino Yashiro! Veremos aí, a menina Atena versus o 7, o 7 tá vindo por cima, já tá na vantagem, ela tá com 5% de life, conseguiu encaixar o especial ali no counter, foi buscar a meia lua aérea, conseguiu encaixar 4 hits pra cima do menino, sai o cocô pra lá, colocou o menino no canto, bateu por cima, sai o cocô, bate por cima lindamente, sai o cocô, bate por cima de novo e conseguiu fazer a ficha de número 2, 3 por 1, da Ateninha lindamente! Com aquele jogo porco, com aquele jogo imundo de Atena, conseguiu fazer o 3 por 1, impondo muito o jogo pra cima do Yashiro, a menina Atena! Conseguiu levar os 3 personagens aí, os 2 últimos, praticamente Atena já estava sem life, meus amigos, lindamente, conseguiu se impor bem na ficha, veremos a ficha de número 3, tá 2 a 0 no placar, entrou o Ralf no lugar do 7! Round de número 1, Atena vs o Ramon de novo, Ramon já conseguiu encaixar, tomou 3 hits, sai o cocô, conseguiu encaixar o CD aéreo, veio buscar o corpo por cima, entrou no refletor da menina, tomou o golpe aéreo ali, toma, sai o cocô pra lá e a menina tá conseguindo ali, se impor no jogo, mas Moscou tomou aquele lido confirmado do Ramon, a partida praticamente igualada, o Ramon tá vindo ali, buscando as costas, não conseguiu confirmar o combo, lindamente, entrou no refletor da menina, a luta tá igualada, 20 segundos pra acabar, quem vai levar vai ser o Ramon com aquele soco, lindamente, na barriga da menina! Round de número 2, o Cris vs o Ramon, o Cris já farofou especial, gastou uma barra, conseguiu encaixar 2 hits, entrou no agarrão do menino Ramon, o menino Ramon vai vir com aquele lido confirm, básico, pra cima do Cris, mas foi correndo e ele gastou a outra barra, pra finalizar o menino Ramon! Ramon, a mão que já estava sem vida, Round de número 3, o Cris já tem menos de 50% de life, tá vindo pra cima e tomou a quebrada de barra, agora o Ralf encurralou ali no canto, já tirou muito o light do menino, entrou no Rory do menino Cris, o menino Cris fez o confirm básico pra cima do menino Ralf, o menino Ralf acertou a canela dele, tá tentando vir por cima, entrou no Rory lindamente, vai tomar mais 4 hits, mais 2 hits do chute, veio o camelo aéreo ali, dividiu o golpe, levou a pior o menino Cris, meus irmãos, veremos a Frozen vs o Ralf, o Ralf já tá com 50% de vida pra menos, conseguiu sair atropelando a menina, no counter lindamente, atropelou de novo a menina, já tá tirando, dando muito prejuízo pra menina, cula aí, já tirou mais de 50% de life da menina, a menina quebrou a barra, assoprou gelo, acho que não vai dar, será que o Ralf vai levar a partida? Ralf tá conseguindo se impor aí no jogo, saiu atropelando a menina, a menina, Raro foi especial, o gasto a barra, foi pra cima, colocou ele no canto, ali deu a brecha, vai deitar lindamente, tomou a bica na canela, não deu pra ela, fez a ficha de número 1, mano, Yashiro, três fichas já se foram, dois a um no placar, Yashiro conseguiu fazer a ficha de número 1 lindamente com o Ralf, Ralf saiu atropelando tudo, lindamente, veremos a ficha de número 4, meus amigos, desculpa, veremos aí, a Atena versus o Yashiro, Yashiro tá à distância, isso que vou errado, tomou o Saipocoto, tomou o último hit ali, do, do, do meia lua aérea da menina Atena, menina Atena tá se impondo no jogo, lindamente, só tá entrando o jogo da Atena, tá entrando todos os golpes da menina, colocou o menino ali no canto, agora vai vir aquele lindo confirme do, do Yashiro, ele não tinha barra pra concluir, lindamente, poderia ter concluído ali por cima, mas o certo é concluir com a barra, né, lindamente, conseguiu tirar um lindo dano da menina Atena, mas não deu para ele, ele deitou, round de número 2, Atena com 40% de life, meus amigos, o Ralf e aí, conseguiu encaixar, ó, ó, os socos para cima da menina, tomou 3 hit do meia lua aérea, mais 3 hit, tome Saipocoto pra lá e tome meia lua aérea, entrou no refletor, Atena já conseguiu sim, por lindamente, para cima, agora fez a brecha, deu a brecha para o menino Ralf, tomou o bate-testa ali, o Ralf emendou a meia lua, chute no CD, lindamente, para finalizar a menina Atena, que não tinha life, round de número 3, a Frozen versus o Ralf, a Frozen já está atacando o gelo, para neutralizar o menino Ralf, o menino Ralf está com a barra estourada, perigosamente, conseguiu tomar quebrada de barra lindamente, a Kula está na vantagem do round, tomou o CD lindamente, finalizou o menino Ralf com o Rory do C, que não tinha life para ficar de pé, meus irmãos, veremos o round de número 4, a Frozen versus o Ramon, a Frozen já encaixou 4 hit para cima do menino Ramon, está vindo, tentando buscar o combo por cima, conseguiu encaixar o final do confirm, está vindo por cima, impondo o jogo para cima do menino Ramon, o menino Ramon vai conseguir a virada, não conseguiu, concluiu como encaixou, o CD aero tomou a cabelada de gelo, a menina Frozen cancelou o especial no Rory ali, gastando duas barras, mas não acertou o menino Ramon, quebrou a barra para cima dele, o Ramon está na desvantagem, será que vai conseguir buscar o round? Já igualou lindamente, só nas bicas na canela ali, encaixou mais o CD aero, já tirou todo o life da menina Kula, agora a menina Kula conseguiu encaixar 2 hit ali, e o lag cantou, não deixou ela concluir o confirm básico, está faltando 5 minutos, 5 segundos para acabar o round, o Ramon finalizou a menina Frozen, mas está sem life para o último round, Chris versus o Ramon, será que o Ramon vai levar? Já tomou a meia lua aérea lindamente, está com 5% de vida, veio para cima, vai vir buscar o confirm, não conseguiu, concluiu como para cima do menino, do menino Chris, conseguiu encaixar a canela dele, agora vai vir aquele lindo confirm do Ramon, dropou de novo, veio buscar a canela, tomou aquela farofada de especial para fazer a ficha de número 3 do menino Chris, 3 a 1 no placar meus irmãos, veremos, veremos aí a ficha de número 5, já se foram 4 fichas, 3 a 1 no placar, o menino Chris conseguiu garantir a ficha na farofa lindíssima, conseguiu ali gastar, fazer aquela farofa, gastando uma barra ali na cara do menino Ramon, para concluir a ficha, veremos a Atena versus o menino Clark, Atena já encaixou o Rory, está conseguindo 5 fichas acima do Clark, o Clark está a meia distância, não está chegando perto da menina, o Clark precisa chegar perto da menina para encaixar o jogo dele, para entrar na gameplay do menino, não está funcionando o jogo do menino, o Clark está sendo ali massacrado pela menina Atena, a menina Atena colocou ele no canto, vai confirmar o Rory, depois do refletor lindamente, conseguiu fazer o refletor ali, vai vir aquele lindo perfect de Atena, perfect para concluir o round de número 1, Atena ali conseguiu impor o jogo lindamente, para cima do Clark, Clark não viu nem a cor do jogo, Atena conseguiu se impor aí, agora veremos Atena versus o Ramon lindamente, o Ramon tentando achar espaço para vir para cima da menina Atena, Atena deu a brecha, entrou no H1, foi para o canto, agora vai entrar no lindo conflito do Ramon, o Ramon não conseguiu concluir, entrou nos 3 hits da menina, foi para o cantinho da pressão, agora vai ser combado lindamente, conseguiu encaixar os 4 hits, a menina Atena está jogando demais, está impor no jogo para cima do menino Ramon, Ramon já tirou muito life dela, lindamente, Atena já fez o papel dela, conseguiu levar mais um personagem, com 100 vida, vai chegar aí, contra o Yashiro com 30% de life, já encaixou alguns golpes para cima, colocou o menino no cantinho do castigo, cantinho da pressão, está catando a menina, está batendo, já tirou 50% de life do menino, tomou o soco nas costas, lindamente na esquiva errada, conseguiu encaixar mais 3 hits para cima dele, lindamente, cancelou o especial, ali deu a brecha, agora vai ser finalizada, conseguiu ali punir a menina, lindamente o Yashiro, meus irmãos, round de número 4, a Frozen versus o Yashiro, lindamente, veremos, a Frozen já encaixando o golpe do balé, fez o Yanai, colocou o menino no cantinho do castigo, tentou assoprar gelo, vai vir aquele lindo combo do Yashiro, não deu certo, dropou o combo, a menina cancelou o especial no Horen, para garantir a ficha, de match point, 4 a 1, no placar, meus irmãos, veremos aí, máxima, Ramon e 7, versus Atena, Frozen e Cris, veremos quem vai fazer o round, de número 1, é a Frozen versus o Ramon, viva o México, os dois com 0 barra, a Frozen já encaixou 2 hits para cima, tentou vir buscar o combo por cima, entrou no agarrão, lindamente, do menino Ramon, Ramon ali, a meia distância, encaixou CD aéreo, tá tentando vir buscar o combo por cima, veio ali, buscar o chai e combo por baixo, agora, colocou a menina no cantinho, já tirou 80% de life da menina Frozen, o Ramon conseguiu encaixar mais 3 hits, lindamente, cachou CD aéreo, vai finalizar a menina com um agarrão, lindamente, não tem o que fazer, Ramon jogou muito, jogou demais, se impôs no jogo e levou a menina Frozen, sem tomar dano nenhum, chegou aí com 95% de vida, no segundo round, round contra o Cris, tá conseguindo encaixar o jogo, mas entrou no role do menino Cris, tomou 4 hits, agora fez o counter para cima dele, o menino Cris tentando encaixar o role, farofando demais, lindamente, não tá conseguindo encaixar nenhum dos dois jogos, veremos, quem que vai conseguir ali, o Ramon veio buscar o combo por cima, não deu certo, tentou vir com as diagonais por baixo, agora vai vir o lindo, confirma do Ramon, lindamente, dropou, mas conseguiu encaixar o CD aéreo, para finalizar, menino Cris, será que teremos aquele 3 por 1 do Ramon, lindamente, a menina Atena já chegou encaixando, 3 hit para cima do menino, o Ramon fez o refletor, encaixou, sai cocô, bate por cima, agora vai entrar no lindo confirme do Ramon, o Ramon drogou o combo, lindamente, Ramon esquivou errado, entrou no refletor da menina Atena, meus irmãos, Atena versus o máximo, round de número 4, Atena está com 4 barras, as máximas com 2 barras, entrou nos 4 hit, nos 5 hit, cancelou 2 barras, menina Atena, para causar aquele dano no menino, a menina Atena se esquivou certinho, encaixou o Rory nas costas do menino, lindamente, já está conseguindo, dar muito prejuízo para o menino, o menino Atena, o menino Atena drogou o combo ali, era para ter tirado aquele life maroto da menina Atena, pulou errado, entrou no último golpe do C, do meia lua aéreo da menina Atena, Atena vai chegar aí no round de número 5, será que ela vai buscar a ficha, meu irmão, vai fazer o 3 por 1, reverso lindamente, o 7 já veio buscar ali, os 2 hit ali, Faro foi especial, vai virar o lindo cofreio do 7, ele drogou o combo, meus amigos, conseguiu encaixar o soco nas costas da menina Atena, já virou o round, o 7 lindamente, já tirou muito life da menina, a menina conseguiu encaixar a energia de dado ali, foi colocar aquela pressão no 7 no canto, ela me sai cocô lindamente, fez a meia lua aérea, conseguiu se esquivar, agora fez o refletor, sai cocô, não fez sair cocô, fez o especial para finalizar a FT, lindamente, meus irmãos, 5 ao 1 no placaré, essa foi a FT de hoje, muito obrigado, meus amigos, fiquem com Deus, até a próxima, durante essa semana, eu vou estar postando mais conteúdo, para vocês, tá família, fiquem com Deus, se puderem, dá aquele like, compartilha, para nós, estamos juntos, e aí e aí e aí e aí e aí e aí